Eu tô com medo de rir que nem a pé. Velho, vocês têm potencial pra ser idiota, hein? E aí, que tal rolar uma DR agora sobre a prova do Enem? Rolar DR não, velho. Vai ter uma DR. E é isso aí. DRs são coisas que acontecem a gente esperar. Hoje a gente tá esperando e hoje vai ter umas DRs importantes sobre a prova do Enem pra te ajudar na sua vida. Claro, porque conhecer a prova é fundamental. Claro, e a gente vai trabalhar aqui várias coisas importantes sobre a construção da prova do Enem pra que você não chegue lá sem saber o que fazer, perdido. Tem mitos, porque nós sabemos que muita gente está em volta em mentiras que a prova nos trai. Como se você estivesse no escuro, sofrido e carente. A gente vai estar te abraçando naquele momento, ok? Sem abraço, por favor. Você tá suado. Dentro desse parâmetro aí, a gente queria trazer pra vocês, tem alguém usando... O que você tá usando aí, velho? Por exemplo, você pode pensar na prova como segmentada, né? Muita gente pensa que a prova do Enem é feita em matérias. Que ela é separada por matérias. Isso é verdade, professor? Não, nem que a prova é fácil também. São dois mitos que a gente tem que desconsumir. Não é separada em disciplinas como vestibulares tradicionais, né? O interessante é que a prova do Enem, ela é uma coisa nacional. Pra quem não sabe, o exame nacional do ensino médio. Se ela é nacional, vai abranger alunos e candidatos de toda a nação. Daí vem a palavra nacional. E por ser nacional, tem gente sabendo prova do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, Amazonas... E a POC. Auxuí. E a gente vai, então, falar algumas coisas pra vocês aí em relação até essa própria questão de ser uma prova nacional, que a concorrência é muito grande. Primeira coisa que você quer falar, cara? Eu posso falar? Eu vou falar uma coisinha. Fala. Pensa que a prova é o quê? Tradicional. Ela não é. Pensa que ela é conteudista. Ela não é. Até porque ela é trabalhada em habilidades e competências. Não é mais uma coisa pontuada em eu tenho que saber análise combinatória. Você tem que saber problemas envolvendo análise combinatória. É algo mais delicado. A primeira coisa, então, é você entender que não tem disciplinas, mas tem blocos de conhecimento. São quatro áreas ali que vai existir na sua prova. Fala ciências naturais, né? Suas tecnologias. Ciências sociais, suas tecnologias. Linguagens em códigos. Matemática, seus códigos. E a redação, né? A redação também tá ali pra fazer parte da prova. A sua redação, ela vai ser analisada em cinco competências. A partir desse conhecimento, então, que é trabalhado em blocos, o Enem vai ser uma prova que vai estimular de você, candidato, muito o seu senso crítico. Então, você vai ter que entender bastante ali sobre a prova em relação aos conhecimentos pra que você consiga, de verdade, extrapolar aquilo que o conhecimento tem e também com o que é aplicado no seu cotidiano, no seu dia a dia. O Gideu tava comentando sobre a matemática, né, Gil? Sim, claro. A prova de você saber aplicar fórmulas é você... Desenvolver o raciocínio. Desenvolver o raciocínio é fundamental. Ela está fugindo daquele paradigma de que eu decorei a fórmula, eu vou me sair bem na prova. Não. Raciocinar é fundamental. Porque é isso que nos diferencia de outros animais. Você ensinar atrás de suas tecnologias é muito comum. Na hora da prova, você ter questões de estrangeiro em biologia, química, física, e aí você vai ter tudo dentro de uma questão só. A prova do Enem, ela é isso. E ela centralmente vai trabalhar com vocês como se fossem vários itens dentro de uma questão só. Por isso que ela é de múltipla escolha, né, Gideu? Claro. Que se pensa que as provas de outros lugares federais são de múltipla escolha, quando na verdade... De múltipla escolha não. Perdão. Errei. São o canal da família brasileira, velho. As provas são o quê? Separadas, em blocos, né? Era isso que eu queria falar. Que na verdade, na verdade, isso é o maior exemplo que nós temos de prova interdisciplinar. Porque às vezes uma questão vai envolver vários tópicos envolvendo física, química e biologia. E você vai ter que ter os três conhecimentos. Porque se não tiveres, não vai ter. Não tiveres foi bonito. Uma boa conjugação verbal. Foi ótimo. Eu sou muito bom com o plural também. E aí a gente continua a nossa saga aqui pelas DRs da vida. A nossa DR é o seu plano do Enem. E daqui a pouco também a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre como as questões são trabalhadas e construídas, ok? Segue a vida. O meu editor falou aqui que eu tenho um minuto para falar, mas eu não tenho mais nada. É, então a gente erra, né? Porque ele escreveu, erra. E agora a gente vai se beijar. Mas é a máscara que ele escreveu o direto mais sincero que eu já vi na minha vida. Bom, peraí, encosta a boca.